Brasília ao vivo, o presidente Lula tem reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na tarde desta sexta-feira. Bruno Pinheiro chegando ao Jornal da Manhã, tudo bem por aí? Bruno, bem-vindo, boa sexta-feira pra você, boa manhãzinha. Quais os detalhes dessa notícia? Essa semana Rui Costa esteve em destaque, Lula pediu pra que os anúncios de projetos de ministérios passassem por ele. Isso gerou até um certo desconforto com o ministro da Fazenda e Rui Costa. Conta tudo pra gente, Bruno, olá. Exatamente, Adriana, você é um ótimo dia, que nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Justamente após uma reunião, Rui Costa respondeu que nada disso estava acontecendo, que estava tudo bem. Mas, na verdade, alguns auxiliares de Fernando Haddad chegaram a reclamar que o Rui Costa estaria atuando diretamente nessa composição, nessa elaboração do arcabouço fiscal. Não como um entendimento sobre a área econômica, mas com essa responsabilidade de quem ocupa uma importante função no governo federal. Recentemente, não muito longe, se a gente olhar no retrovisor, uma reunião, Lula chamou a atenção de vários ministros e reforçou que qualquer ideia genial seria necessário jogar uma conversa, levar esse assunto na Casa Civil. Logo na sequência, Rui Costa levaria a Lula e essa reunião iria acontecer, essa ideia genial seria lançada. Então, novamente, com essa autonomia de Lula, a gente observa Rui Costa atuando diretamente em outros ministérios. Isso seria o que? Um receio de que algo que não fosse do mesmo alinhamento de ideias de Lula chegasse lá no Palácio do Planalto. Eles já foram orientados, e aí quando digo eles, não somente Fernando Haddad, mas outros ministros a refinarem as ideias, elaborarem um plano antes de levar ao Palácio do Planalto. E é justamente isso que o ministro Rui Costa, o homem de confiança de Lula, está fazendo. E no caso do novo arcabouço fiscal, é um assunto de muita repercussão. Ele acabou atuando ali e isso acabou incomodando auxiliares do ministro Fernando Haddad. De acordo com o ministro Rui Costa, está tudo resolvido, irmandade e um ambiente harmônico. A gente continua acompanhando, já que essa agenda vai acontecer hoje. Rui Costa se encontra com Lula novamente. É uma agenda rotineira, na verdade, alinhando as ideias. A agenda de Lula continua sendo no Palácio da Alvorada, às 9 horas da manhã de hoje, recebendo o secretário-geral. E lá, às 15 horas, a última agenda. A expectativa é que Lula retorne a cumprir o expediente no Palácio do Planalto, já na segunda-feira. E já também articulando a equipe do cerimonial de olho nesta viagem à China, que existe a expectativa de acontecer no dia 11 do mês que vem. A gente continua de olho essa articulação. E, de acordo com até aliados do governo Lula, já que essa esplanada é muito maior, é difícil realmente um alinhamento de ideias. Mas os interesses são os mesmos, na verdade, em levar um plano de governo, de acordo com o interesse do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente aguarda o resultado e esse encontro que vai acontecer ainda hoje na residência oficial da Presidência da República. Adriana. Claro, a gente acompanha sim. Daqui a pouco, Bruno, você volta com outros destaques aí de Brasília.